Pato Branco sediou o Seminário Regional de Socioeducação trabalhando a pauta da gestão e a qualificação do atendimento socioeducativo de internação, internação provisória e semiliberdade dos menores infratores. O secretário de Justiça do Paraná, Santim Roveda, participou do encontro em Pato Branco destacando a importância da pauta para a sociedade. É um período da vida deles onde a sociedade tem que entender também que esse tropeço inicial da vida não pode ser um abandono do Estado. A gente tem que tentar sim a ressocialização, a gente tem que tentar ligar uma faísca em cada um deles para que a gente possa mostrar para essas pessoas, às vezes nem todos eles, mas alguns que têm caminhos de oportunidade, principalmente no Estado que mais cresce no país, que mais gera emprego, mais sustentável, melhor educação, então tanta coisa boa que a gente não quer deixar ninguém marginalizado, fora, para fora desse grande contexto. No encontro em Pato Branco, o secretário Santim Roveda foi cobrado pelo prefeito Robson Cantu para a liberação dos recursos para a construção da nova unidade do Censo em Pato Branco, oportunidade em que assegurou que os recursos serão liberados. Posso assegurar sim o recurso, até porque a unidade, a necessidade de ser executada, até uma questão de direitos humanos que o governador entende, que o nosso prefeito entende, que eu estou aqui como ferramenta para executar. Temos, às vezes, algumas situações que nos travam burocraticamente, nós estamos trabalhando, mas eu garanto o empenho total desse cara aqui, que é meu amigo, do Robson Cantu, do interesse dele, do empenho dele, para que isso aconteça o mais rápido possível. O prefeito Robson Cantu destacou que a obra é muito importante para Pato Branco e região. Também lembrou que as políticas públicas para atender as demandas ligadas ao menor infrator precisam de uma atuação conjunta dos governos municipal e estadual. Nós temos que dar oportunidade ao nosso jovem. Por que que nós damos, o chinês pode ter essa oportunidade e nós não podemos dar para o nosso jovem aqui em Pato Branco, no Sudoeste, no Paraná e no Brasil? É isso que nós temos que fazer. O setor público tem que estar envolvido nesse projeto para solucionar. Não adianta nós chorar lá na frente. A solução é agora. Obrigado.